Olá, Rita de Cássia, nós vamos sequência ao Informativo Notícias com o Papo de Boleiro. Nessa sexta-feira, dia de show de Paulo Fernandes, Papo de Boleiro, as informações esportivas e a opinião aqui na TV Informativo. Rodriguinho é o nome do Grêmio para o fim de semana. O Internacional está na expectativa do jogo ensaio. A Laf volta às quadras amanhã. Esses e outros destaques no Papo de Boleiro de hoje. Jogo Bote, sexta-feira, dia de show de Paulo Fernandes. Sexta-feira sim trabalho amanhã, né Marcelo? Pelo menos eu não trabalho final de semana. Não sei como é que tu tá, né? Não, não, também não. Sábado não. Sábado não. Paula Fernandes invade o Vale aí, né? Ingressos esgotados. Como é que foi hoje de manhã, sexta-feira? Aquele sem ingresso lá. Uma loucura, se mataram, né? Fantástico, fantástico. Muito bom. Bom, mas sábado nós não trabalhamos, mas o técnico Giba e a galera dele trabalham. A Laf volta à quadra, clássico dos Vales contra a Sueva. Primeiro turno a gente perdeu em Venom Soares e agora a Laf tenta dar o troco. Laf vem numa sequência boa aí de quatro vitórias, né? E tenta encaixar mais uma. O elenco da Sueva é um elenco muito qualificado aí de Liga Brasil e tudo dentro de quadra, assim, um time muito entrosado. Vai ser um confronto difícil pra Laf se quiser manter a boa fase. O jogo no Complexo Esportivo da Univates, né? A partir das 20 horas. 21 horas, no sábado. Véspera do Dia das Mães, vale a pena conferir. É isso aí. Vale a pena conferir também, já falando que é um dia das mães, parabenizar a nossa comentarista de hoje, Helena Bazejo. Ela que sabe tudo do esporte do Vale com vocês. Obrigado, dona Helena e a mamãe, né? Mamãe, mamãe homenageada. Lindo presente do jornal pras mamães, né? De todos os setores. Floridas as mamães. Pimentinhas. Bom, Rodriguinho é o nome que deve aparecer no Grêmio nesse fim de semana, Diogo. Eu acho que a questão da mudança no Grêmio vem por uma necessidade, né, Márcio? O Luan é um jogador que voltou de lesão, que fez um belo início de campeonato, tanto em Libertadores quanto no Campeonato Gaúcho. Acabou caindo, não conseguiu recuperar o futebol aquele depois da lesão na mão. E o Rodriguinho é um jogador que chega pra complementar o meio campo do Grêmio. Trazido do Corinthians recentemente. É o mesmo Rodriguinho aquele que se destacou na América Mineira o ano passado na Copa do Brasil. Quando jogou contra o Inter e fez belas partidas. Veio pro Grêmio agora e parece que deu um outro ânimo pro meio campo do Grêmio, assim, junto com o Dudu. Jogadores de muita velocidade, toque de bola. Eu acho que o Anderson Moreno mexe bem nessa questão aí, porque eu acho que o Grêmio precisa. Precisa chacoalhar, né? Precisa de algum fato novo pra recuperar o futebol que, depois da eliminação da Libertadores, não veio mais. Outro fato que é bastante falado aí é a questão do Barcos. O Barcos dificilmente vai pro banco, mas existe uma alternativa aí, de repente colocar um sangue novo no ataque do Grêmio, que é o Lucas Coelho. Muita gente fala aí, ah, o Lucas Coelho é o novo Ricardo Goulart, né? Nunca jogava no Inter, foi embora, estourou no Goiás, agora titular absoluto do Cruzeiro. Então eu acho que tem que dar uma chance pra essa gurizada aí pra mostrar o seu futebol. E se vai ou não, né? Tipo, ah, ele é guri e tal, mas precisa testar o guri, né? Ver se joga ou não. Contratou, né? Contratou, exatamente. E o Barcos, mas eu acho que essa aí tá no carteraço ainda, vamos ver quanto tempo dura. Falar nisso, o Barcos, será que vai navegar pra outros caminhos? Pois é, existe o boato na Argentina, né? A questão do Boca Juniors, o interesse do Barcos. Mas não sei não, pelo poder aquisitivo do futebol argentino hoje, não sei se nivela com o Grêmio aí. Eu acho que o futebol brasileiro tá muito acima, tanto em valores e tal. Só se aceitar, né? Tanto por isso que o D'Alessandro não foi embora ao River Plate ainda, né? Não tem, o River Plate ainda tem como bancar os 700 contra 800 mil, porque o D'Alessandro não ganha aqui. Então o Barcos eu acho que vai ser, pelo menos o caminho aí, transferência talvez só pro futebol europeu. O Grêmio sofre muito, se o Barcos por algum acaso resolver isso aí, quer seja pra Argentina ou pra Europa? Ah, sinceramente, pelo que tá jogando hoje, eu acho que não perde muito não. O Barcos é um jogador hoje que já serviu mais ao Grêmio, mas não tem apresentado futebol aquele vistoso, assim, pra estudar absoluto. Tanto que existe a possibilidade de perder a posição pro menino, né? O Lucas Coelho. Mas eu não sei se é uma grande perda, não. Eu acho que o Grêmio tem outras peças aí que podem ocasionar uma perda bem maior, como o próprio Rodolfo, né? Acho que ele esteve pra sair nisso do ano e acabou ficando. Do lado do Internacional, a expectativa é toda em cima do jogo ensaio para a Copa do Mundo. E agora contra o Atlético Paranaense, nesse fim de semana, lembrando que o Internacional tem a quarta, o quarto maior público do Brasileirão. É, isso muito é questão do fator novo do Beira-Rio, né, Matos? Eu acho que teve, depois da reinauguração do estádio, muitos torcedores aí têm acompanhado pra conhecer o novo Beira-Rio, né? Então isso que tem levado bastante gente ao estádio. Mas eu acho que isso é uma tendência, os novos estádios do Brasil, pelos vários, na Bahia, aqui, em Minas Gerais. Eu acho que o fator campo aí com a questão da Copa do Mundo, eu acho que pode levar o pessoal retornar, o pessoal aos estádios, né? Claro, tem a questão de violência e tudo mais, que acontece cada vez mais, né, nos campos do Brasil. Mas eu acho que isso é uma situação a ser contornada em virtude do grande investimento que foi feito em todo o país, em virtude da Copa do Mundo. A única diferença em relação aos jogos da Copa do Mundo, neste fim de semana, é que a imprensa toda vai estar trabalhando normalmente. É, tem alguns fatores. A questão de seguranças também, né, que não serão, na Copa do Mundo a segurança será toda privada. Não haverá brigada militar, como há nos estádios hoje, nos campeonatos nacionais. A segurança será privada e isso é um fato até preocupante em relação ao torcedor. Mas eu acho que a Copa do Mundo vai ser um evento diferente, assim, do que... Não existe a rivalidade do futebol de clube, né, clubístico, no caso. Então, eu acho que a Copa do Mundo se caminha muito bem aí. Bom, eu falei que é o quarto maior público. O primeiro é o Fluminense, ultrapassando, quase chegando a 38 mil pessoas por jogo. Maracanã, né? Fator Maracanã. Depois o Corinthians, que estava no Pacaembo até pouco, né, 36 mil e 400. Vem o São Paulo, o terceiro, com 31,700. E o Internacional, beirando os 20 mil pagantes no seu estádio. É, tu vê, dessas listas aí, a gente fala que eles estão nos estádios novos, mas dois estão com o estado velho, né? Corinthians no Pacaembo... Você despedindo também, todo mundo quer. Exatamente, que aí pela última vez, né, por exemplo, Corinthians a partir de depois da Copa é só Itaquerão, né? E os corintianos não levaram, mano, os pedaços. Ainda não. Rodadas do fim de semana, Diogano. Coloca na tela pra nós, rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então amanhã, começando às 18h30, no Beira Rio, o Inter enfrenta o Atlético Paranaense. No mesmo horário, o Palmeiras enfrenta o Goiás, no estádio Pacaembo. No sábado, fechando a rodada, no Maracanã, o Botafogo enfrenta o Criciúma. A rodada de domingo começa com o Chapecoense e Grêmio, na Arena Condá, 16h. No mesmo horário, tem São Paulo e Corinthians na Arena Barueri. Mesmo horário também pra o Clássico Mineiro, entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, no estádio de dependência. Fluminense e Flamengo jogam no Maracanã, também 16h. À 18h30, o Bahia enfrenta o Vitória, no Clássico Baiano, na Fontenova. O Figueirense recebe o Santos, no estádio do Café, em Londrina, 18h30. E o Curitiba enfrenta o Esporte, no Couto Pereira, também 18h30. E na Série B... Rodada da Série B pra nós na tela. Rodada da Série B começou na terça-feira, com a vitória do Boa Esporte sobre a Portuguesa, por 2x1. Hoje à noite, o Vila Nova de Goiás enfrenta o Icasa, no Serra Dourada. Rodada de amanhã tem na Arena Joinville, o Joinville recebendo o Náutico, 16h20. No mesmo horário, o Sampaio Correia enfrenta o Havaí. Na Arena das Dunas, o América de Natal enfrenta o Atlético Goianiense. Mesmo horário pra Santa Cruz e o Luverdense, na Arena Pernambuco. Às 16h20 ainda, a Ponte Preta enfrenta o ABC, no Moisés Lucarelli. Mesmo horário também, o Vasco enfrenta o Oeste, em São Januário. Às 21h do sábado, o Ceará enfrenta o Paraná, no Castelão. E o Bragantino enfrenta o América Mineiro, no Abinadi Abichayed, Marçosa. O Luverdense vai jogar contra o Santa Cruz, né? Luverdense, tu gostou do Luverdense, né? Vamos torcer pro Luverdense, então. Santa Cruz na Arena Pernambuco, sábado. Eu fico na torcida pelo Luverdense. E a gente fica por aqui também. O Informativo Notícias e o Papo de Boleiro voltam na segunda-feira, às 6h da tarde, com a Rita de Cássia. E a todas as mamães, grande domingo. Feliz Dia das Mães. Tchau.